E aí rapaziada, beleza? Boa tarde aí. Vou dar uma dica pro pessoal aí que tá tendo problema com roubo de farol. Que o meu amigo Batman, pessoal do gangue aqui, ó, de Araras, ele adquiriu o farol dos novos, né? Aí tá tendo um problema que o pessoal tá roubando os faróis. Aí ele fez uma adaptação aqui, ele fez um pistão que trava no furo aqui. Então, vou mostrar aí. O que foi feito aí, Batman? O que você usou aí pra fazer? Uma válvula, uma válvula rápida, né? Com o fio ligado na frenóide. Que legal, por causa do... É alguma coisa simples, né? Dá um pouquinho de trabalho de fazer. Mas não tem segredo, se for ver, né? Mas... Aí, destrava aí pra nós ver. Aí, ó. Deixa eu fechar a tampa aqui, peraí, rapidão. Vai, trava aí. Aí, ó. Aí já era. Quero ver os ladrões roubarem agora. Aí, galera, essa aí é a dica aí. Pro pessoal que tá tendo problema com os faróis. Aí, ó. Pro pessoal aí. Beleza? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, hein? É bom dar umas dicas pro povo aí. Falou? Não esqueça de curtir. É bom dar umas dicas pro pessoal aí. Å. Obrigado.